Cinzentão comendo capim, comendo matinho, para quem não sabe, os gatos gostam de comer matinho. E o sussu descendo, estava lá no meio das uvas, brincando no meio do mato, agora que ele veio, faz tempo que estou aqui chamando, ele só vem quando quer. Né pilantrão, só vem quando quer, o tio chama, chama, não vem. Vamos descer, vem. Está na hora da janta. Aí eles escutam um passarinho no meio do mato, olha lá o cinzento. Eles escutam o passarinho, ele fica hipnotizado. Vem cinzento, vem. Deixa o passarinho para lá, vai. Não, o sussu já está aqui esperando. Vamos descer, sussu? Quem sabe o seu colega desce, né? Olha lá, ele está no meio do mato ali. Vem cinzento. Vem cinzento. Vem. 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 Desce. Deixa o passarinho aí. Vem sussu. Deixa ele lá, vem. Vamos descer. Meu Deus do céu. Agora... Lascou. Não é brinquedo não, tem que ter paciência. Vem cinzento. Deixa, deixa aí cinzento. Vem. Está duro hoje.